E agora? O que você quer que eu faça? De que você quer fazer? Tira a blusa? Bom, geralmente eu abro as pernas da Minnie e mando ver. Manda ver? Tira a calça. Isso, sabe como é. Manda ver, mandar tudo. Pimba na gorduchinha. Então deixa eu ver se entendi. Se o pai está pagando esse programa para você juntar a minha gorduchinha, tira a cueca. É, ouvi falar muito de você. Meu pai já falou muito que você é uma das mulheres mais gostosas de todo o Rio de Janeiro. E que não consegue parar de te comer. Mas eu tenho boas lembranças do seu pai. E ele? Mete bem. Mas ele paga bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Miguel às vezes esquecia que não era mais casado com Verônica E vez ou outra entrava em seu conjugado sem pedir Você é maluco? Maluco eu sempre fui Por você Por favor Ué, vai dizer que você não gostava das nossas doideiras O que você veio fazer aqui, Miguel? O que eu vim fazer aqui? Pegar meu dinheiro Que dinheiro? Você não saiu ontem com o delegado? Saí Então? Se ele é capricorniano, adoro capricornianos Ele é enólogo, tem quatro filhos, beija bem, transa melhor ainda E sonha em fazer filosofia Verônica, se quiser saber o perfil desse camarada aí, eu procurava no Facebook Ele não tem Facebook Eu não quero saber se ele tem ou não o Facebook Mas meu Deus do céu, foi você mesmo quem disse que se quiser saber mais o perfil dele Procurava no Facebook Mas eu estou poupando o tempo dizendo pra você que ele não tem Facebook Você se acha muito engraçadinha, né, Verônica? Engraçadinha quem faz stand-up Mas eu sou puta, meu bem Quero saber do meu dinheiro Já não cobrei a ele Como é que é? A primeira foi a amostra grátis A amostra grátis? Desde quando você virou laboratório pra sair por aí oferecendo amostra grátis? Desde que o que eu doer meus e eu faço com ele o que eu quiser Tá me devendo, Verônica? Pega a sua dor de cotovelo e vai embora Tem cliente chegando Ele vai sair de graça também? Isso é saudade ou você tá com muita chave no bolso? Tá me devendo, Verônica? Vai embora, Miguel E agora? Ah, é você E agora o que? O que é que a gente faz? Olha só Eu sou vidente e ex-puta O estrategista aqui é você A senhora não viu nada aqui? Não tem nada que indique o que fazer? É, tem sim Você vai fazer Você vai agora mesmo, ó Pra sua casa Porque eu sou ex-puta, mas eu não tô morta Eu vou receber quatro clientes antigos aqui pra uma festinha flashback Ah, é? Se ela quiser, eu posso te agenciar? Olha só, querido Eu agora trabalho sozinha por conta Comprei meu passe Sou autônoma E a senhora se declara como? Puta E você? Se declara como? Idiota? Olha aqui, meu filho Quando você tá vindo com a camisinha Eu já estou com a cara toda gozada Desprezível esse comentário da senhora Pode entrar Ver... Ah, sorry Verônica, que saudade que eu tava de você Ai, eu de você Essa é Solange Foi a primeira mulher que Verônica conheceu ao chegar no Rio Também prostituta Chegou para atrapalhar a vida de Verônica Quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não se vê em Verônica Muito tempo Gente, a gente não se vê desde a época do... Ah, desde aquela época É verdade Daquele cara Sim Nossa, ele era lindo Ele era lindo Lindo Que nome lindo, né? Muito lindo Gente, eu tô com saudade de ter homens bonitos assim Pois é Grande, né? Ele era muito grande Enorme 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 Ai, olha só É, sorry Não vai dar Não, olha só Não é por muito tempo Não, mas realmente não vai dar Olha só Eu fico lá embaixo Não, mas é porque é que rola tudo Não tem problema, Verônica Olha só, Verônica Você me deve Ei, 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 ei Eu já te paguei A dívida é moral, Verônica Moral Bom Já que você colocou dessa forma Mesmo não sendo mais cristã Você tem duas semanas Duas semanas Não, tá ótimo Tá ótimo, Verônica Tá ótimo Até porque tá pra acontecer uma coisa incrível pra mim Que tá tudo bem Incrível tipo o quê? Ah, tipo incrível Hum Agora, eu tô passada que você não é mais evangélica O que que houve, menina? Vem da piroca, minha filha Xalão Vem da piroca Xalão Este é Renan Irmão de Rick Também quer dominar a cafetinagem do Rio de Janeiro Veio fugido do Paraná Depois de um leve incidente Que poderia ter acabado com a sua vida Ah, só oi Abre pra mim Olá, bom dia Quem é você? Olá, prazer Solange Verônica, cadê o meu marido? Pisa Quem sabe talvez ele esteja na minha cobertura Ou na minha área de lazer é tão grande Mentira que você tem cobertura Não, Sol Quem é essa? Tá virando cafetina também? Tá me chamando de puta? Mas você é puta Não, querida Eu trabalho com qualidade de vida diferente Como assim, Sol? Não, vocês não veem aquela série na HBO, gente? Verônica, cadê meu marido? Falou muito bem Se ele é seu marido Não, meu Você tem que saber onde ele está Não, eu Isra Vasca Ah, tirou uma Não, tirou Verônica Se ele não aparecer Você vai se ver comigo Vem embora, Marisabelle Ah De absurda Ah, você também Gente, eu também acho que é absurda, Verônica Mas você não falou que o nome dela era Isa? Eu não entendia Você diz Quem é essa mulher? Ah, por favor Sol, não Nossa, você era mais legal Quando você era a Brunzélica Nossa Vem essa, padrinho E aí, te achando meio tenso? O que é que o ano? Pede mais uma aí Não, não Não estou bebendo não Estou mais lendo Não é para você não, idiota Espera aí Aqui Faz mais uma aqui para a gente, por favor Mas e aí Fala para mim O que é que houve? Aconteceu algo muito estranho O que? Quando eu estava saindo do apartamento da Verônica Você foi no apartamento da Verônica? Fui Quando eu estava saindo do apartamento da Verônica O que é que o senhor foi fazer no apartamento da Verônica? Fui pedir 50 reais emprestado 50 reais? Para quê? Para te pagar Para ver se tu cala a boca e me escuta O que é isso, padrinho? Fala sério Para a gente não vale isso não O senhor mora no meu coração Então cala a boca e me escuta Ah, pá Quando eu estava saindo do apartamento da Verônica Uma russa me empurrou A Verônica? Não Outra russa Como assim outra russa? Outra russa, outra russa Positivo que não era a Verônica Positivo Ela me empurrou e disse que o meu reinado está acabando Caralho, que russa mais escrota sem educação Ô babaca, tu entendeu não? Vem merda por aí, cara E tem a ver com a Verônica Tchau, vai ver com a ver com a Verônica Legenda Adriana Zanotto Surpre... Caralho, Zé! O que você tá fazendo aqui? Esse é o Zé, porteiro do prédio onde Verônica mora. Zé era confidente, fofoqueiro e cliente de Verinha. Não de Verônica. Poxa, mas é que pergunta o que ele tá fazendo aqui, ó. Eu, hein? Você veio entregar a carta? Isso. Então você pode deixar ali, pode dar o fora, por favor. Oi, que agora quer mandar em mim? Ai, meu irmão. Tu é folgado, hein? Folgado é o senhor, folgado e escroto. Se a dona Verônica tivesse queimar com a dona Verinha, eu reclamava com as duas. Peraí, peraí, peraí. A Verinha saiu? Saiu ela, a gostosa dona Verônica e uma puta nova, que se tu ver ela falando de hora fechada assim, ó, parece até irmã gêmea da dona Verinha. Caralho. Então... A voz era parecida? O intalecto. E pra onde elas foram, Zé? Ô, Esmaquia, agora eu sou guia turístico de puta. Ela deve ter ido fazer putícia, Anderson, puta. Caralho, caralho. Oxe, Maquia, não tem um tostão aqui, hein? E o senhor, vamos embora, que senão daqui a pouco o senhor acaba pegando alguma coisa aqui e vai sobrar pra mim. Vão dizer que eu tô roubando, vamos? Ah, papo, o que é que eu tenho que ir embora? Tenho que ir embora, que o senhor tá do lado de dentro, que eu não vai permanecer. E larga as coisas da dona Verônica, vamos embora, vamos? Vamos? Vamos. E eu vou trancar pra sempre, se o senhor não voltar. Verônica, mas correu, que susto, Edu! O que é que você veio fazer aqui? Por que você só anda de cueca, meu Deus do céu? Por quê? Gostou, é? Edu, vai catar um pouquinho o... Deja vu? Qual foi, meu irmão? Você fica xingando assim? Ele não tá te xingando, imbecil. Eu que vou te xingar. Sai daqui, porra! Desculpa! Obrigado, Maciel. Desculpa-se. Ah, esse cara tá sempre de cueca mesmo? Aparentemente. O de sempre? Sim. Eu soube que pelo menos uns cinco colegas meus saem com você. Hum, andou me investigando? Claro. Eu tenho que saber se eu posso confiar nas pessoas com quem eu me relaciono. Não se preocupe, delegado Maciel, se eu não quero perder meu brincade. Você não tem no encaixe. Esse fica sendo o nosso pequeno segredo. Vamos trabalhar. Vamos. Tira a jaqueta. Já ia me esquecendo. O de sempre, delegado Maciel? Sim, o de sempre. O de sempre. O de sempre. Obrigado. O que dá? Mais forte. Ah, mais forte. Ah, mais forte. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti